As denúncias sobre a suposta fraude foram encaminhadas ao Ministério Público pelos estudantes que não passaram na prova. Otávia, uma das estudantes que fez a denúncia, afirmou que as suspeitas começaram depois que eles perceberam que os gabaritos dos aprovados estavam praticamente idênticos. Os estudantes acessaram o site do Sistema CAF e descobriram outros detalhes que também chamaram a atenção. Eles eram dos mesmos estados, que eram do norte e do nordeste do país, na maioria. Eles tinham as mesmas pontuações. Todos eles erraram três questões em língua estrangeira e uma em geografia. Erraram exatamente as mesmas coisas. No cadastro de uma das estudantes que cursava Medicina na Bolívia e prestou a prova aqui em Santa Catarina, consta o mesmo número de inscrição, tanto no vestibular de verão quanto no de inverno. O detalhe é que ela prestou apenas a prova do último dia 12 de junho. Nossa produção confirmou esse dado com o pai da estudante. Não, ela não teve em Santa Catarina no verão. Ela teve agora dia 12, passado, que teve vestibular em Palhosa. Porque no vestibular de verão, esse número era de um outro candidato. Ela nem esteve no vestibular de verão. Para este promotor de justiça, os inúmeros equívocos encontrados no sistema de inscrição da prova e a semelhança dos gabaritos dos aprovados podem sim indicar a possível fraude. Foi instaurado um inquérito civil público para apurar os fatos. Já foram requisitadas informações à direção da CAF. Já foram solicitadas também à direção da CAF que encaminhasse ao Ministério Público a lista, a relação dos aprovados e a lista de desempenho de cada candidato. Após essas informações, nós vamos fazer conferência, checagem, para ver se realmente há essas coincidências e se foram realmente coincidências ou se isso indica ou sugere que realmente tenha havido algum tipo de fraude, algum tipo de irregularidade. Em um site de relacionamentos, uma estudante afirmou que teria conseguido a vaga para um curso de medicina por meio de transferência. Mas de acordo com a direção do sistema CAF, ela foi aprovada somente depois de prestar o vestibular de inverno. Também existe a questão aí do pedido de transferência de alunos do curso de medicina advindos da Bolívia, pedindo transferência para as nossas universidades. Nenhuma delas aceitou e não aceita, por uma questão de critério interno e até por falta de vagas, que medicina é um curso altamente disputado com relação de 20, 30 candidatos por vaga. Então, não há possibilidade de fraude e as próprias universidades confirmam isso uma a uma. Nós não aceitamos candidatos por transferência. Enquanto o Ministério Público investiga o caso, todos os estudantes envolvidos na denúncia, mas que passaram no vestibular do último dia 12 de junho, irão começar o curso sem nenhum impedimento. Estudar para medicina requer que você faça isso, né? Então, você deixa a sua vida toda de lado para estudar para isso. E depois, alguém que supostamente comprou esse gabarito, passa na sua frente, assim, por nada. Injusto. Injusto demais. Pela repercussão do caso, o Ministério Público pretende concluir a investigação no prazo máximo de dois meses.